Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quinta-feira começa agora. A polícia prendeu o suspeito de matar um mototaxista no Petrópolis, zona sul da capital. Os familiares da vítima receberam a notícia e foram para a delegacia. Tudo acabou em confusão, como mostram os repórteres Gato Júnior e Juscelio Paiva. Revolta A confusão foi na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros na zona leste de Manaus. O meu sobrinho não merecia, meu Deus, ele não merecia um menino bonito de paz. Era um menino de ouro. Alberli da Silva Barahuna foi agredido pelos familiares do mototaxista Eduardo Douglas Bezerra. O jovem de 21 anos foi encontrado decapitado em uma casa no Petrópolis, na zona sul da capital. O crime foi no dia 20 de outubro do ano passado. Dois suspeitos foram presos e o terceiro segue foragido. O mototaxista Eduardo Douglas Bezerra foi decapitado. A cabeça dele foi jogada dentro de um bueiro e até hoje não foi encontrada. Pegaram a vítima ao acaso, dois dias antes do corpo ter sido encontrado. Sinalizaram, ele era um mototaxista, um rapaz, um cidadão de bem, que estava trabalhando. Um deles subiu na motocicleta, levou ele para o beco, ali nas proximidades do local onde ele foi abordado, no Petrópolis. E a intenção desde o primeiro momento já era matá-lo, já era matá-lo para poder ficar com o bem. O fato de ter cortado a cabeça é porque, segundo o depoimento, eles informaram que tinham a intenção de esquartejar o corpo para poder facilitar o transporte. O outro preso foi Cláudio Henrique de Souza. Ele morava no beco São Vicente, em Petrópolis, mesmo local onde a vítima vivia com a família. Eu queria saber até hoje o motivo de ter feito isso com ele. Porque o rapaz foi morto como se fosse um bandido. Cruel, isso não se faz. Então eu queria ver se eu conversava com esse camarada aí para ver realmente o motivo disso aí. Para eu poder ficar tranquilo, porque se não, enquanto não tiver isso aí, eu não vou ficar sossegado. O meu esposo, ele foi pego no momento que ele estava trabalhando. Ele era um jovem de Deus, nós somos evangélicos, entendeu? E o que fizeram com ele não se faz com ninguém. Ele não merecia e eu desejo que eles paguem por tudo que eles fizeram. A motocicleta e o celular do mototaxista, levados no dia do crime, ainda não foram encontrados. A polícia ainda procura Thomas da Silva Rodrigues, o magro. Ele chegou a se apresentar na delegacia, mas foi liberado. A moto não foi encontrada, a gente tem a placa dela aí, a gente pode divulgar para vocês. A gente sabe que ela foi vendida por R$ 1.500,00 num site de vendas desse da internet. Está certo? E está rodando. Então se alguém, porventura, esteja com essa moto, que apresente logo na delegacia, para que a gente possa devolver à família, sou pena de responder pelo crime de receptação. Cláudio e Albert Lee vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Eles foram levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O Tribunal Regional do Trabalho autorizou a realização de greve pelos rodoviários para a próxima segunda-feira, dia 23, caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas. O juiz Adilson Maciel Dantas determinou a permanência mínima de 50% da frota de ônibus nas ruas. No documento, o magistrado ressalta que a greve é um direito constitucional do trabalhador, quando ocorrida dentro das condições legais. Pela lei, a população deve ser informada sobre a greve por meio dos veículos de comunicação de massa, como jornais, rádios e TVs. E na tarde de ontem, uma criança de dois anos foi internada no pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, com suspeita de intoxicação por drogas. A vítima foi uma menina de dois anos. Ela deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com os batimentos cardíacos acelerados, provocados por overdose. A suspeita é que ela tenha ingerido algum tipo de droga. De acordo com o Conselho Tutelar, esta foi a segunda vez que a criança deu entrada no pronto-socorro com suspeita de overdose. E ontem, ela quase entrou em coma por causa da intoxicação. Foi encaminhada a situação para o Conselho de Overdose, que o caso era recorrente, como eu falei anteriormente. Mas só que o Conselho é a primeira vez que ele está tomando ciência do fato, do ocorrido. A criança chegou ao hospital acompanhada da mãe. Segundo o Conselho Tutelar, Elas moram em uma área comandada pelo tráfico de drogas no Novo Aleixo, zona norte da cidade. A mãe acredita que a filha tenha comido restos de drogas. A firma realmente que ela não sabe como é que aconteceu. No primeiro fato ela nega, mas a delegacia vai entrar para fazer a investigação e apurar realmente os fatos do que aconteceu. A direção do hospital informou que o estado de saúde da menina é considerada estável, mas ela continua internada. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O preço da gasolina teve uma redução aqui em Manaus, mas não é definitivo, viu? Os empresários baixaram para atrair clientes, porque as vendas costumam cair nessa época do ano. Fila para abastecer. Esse taxista não se incomodou em esperar. Para a gente que roda Figueiredo em Manaus quase todo dia, é diferente de nós. A fila é o resultado da redução no preço da gasolina em alguns postos. Era o que os empresários queriam. A redução é de em média 40 centavos e a justificativa dos empresários está na queda das vendas, comum nessa época do ano. Nessa época do ano é uma época de férias escolares no Amazonas. E aí como nós não temos estradas, todo mundo viaja de avião, deixa os carros nas garagens e falta carro nas ruas. E com isso, os postos de gasolina procuram, alguns donos, atraem novos clientes através de preço baixo. Os preços variam entre R$ 3,50 e R$ 3,99. Mesmo assim, o preço do litro da gasolina em Manaus é um dos mais caros do país. E o diesel, por exemplo, não teve redução de preço. Pelo contrário, está um pouco mais caro. O diesel aqui era R$ 3,9, né? Está R$ 3,20. Achou que teve um aumento no diesel? Teve um aumento, sim. Essa diferença nos valores cobrados deve continuar pelo menos até o fim de janeiro. O problema é que o retorno do preço antigo pode coincidir com o primeiro reajuste do ano. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim em Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.